Quem me vê cantando, pensa que todo tempo foi só alegria E que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras Pensa que minha vida foi um grande amiz e só cantar Mas o meu coração é terra pra você É doer o meu mar e na luz do meu espírito E quando a liberdade eu morrer O meu amor, isso porquê É Deus, eu vou morrer nesse caminho Mas quando a liberdade eu morrer O meu amor, o meu amor, o meu amor, o meu amor Mas parecia Eu não falo na sua meta Que negado que ele teve Lembra do barato do céu, fui eu Lembra do caminho do meio do mar De quem vai te mostrar, de quem vai te perder E sem te acusar, eu defendo você Eu já estou aqui, eu já estou lá Onde linda a janela, a vez do ar me encherá Eu vou, eu vou, exalto e na pátria E eu vou, exalto e na pátria E eu vou, exalto e na pátria Eu sou, eu sou Eu posso matar, eu posso viver Eu posso cantar, eu posso bater E eu quero, exalto e na pátria E eu vou, 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 exalto e na pátria Amém.